Bom, primeiramente feliz, né, pela vitória, vitória importantíssima aí pra gente se firmar no campeonato. Bom, os gols é sempre bem-vindo, eu espero poder fazer mais gols, ajudar o Botafogo também, espero dar uma sequência muito boa e se firmar, lógico, acho que todo jogador pensa sempre em se firmar no time titular, porque é uma concorrência muito grande na nossa equipe, jogadores muito bem qualificados. Eu espero sim se firmar, com gols melhor ainda, e estar sempre buscando nossos objetivos. Cara, quais as contas aí que o Botafogo faz pra se classificar? Tá, hoje o time de Ribeirão Preto tem 26 pontos, os matemáticos dão mais de 90% de chance do Botafogo se classificar. Mas quantos pontos o time se classifica, pelo que você tem ouvido aí, as reuniões com técnico, esse tipo de coisa? Então, pelo que eu tenho ouvido é com 30, né, mas eu como jogador, eu pensando, acho que quanto mais a gente somar, melhor. A gente não pode é deixar de somar. Você somar num campeonato que é tão corrido quanto esse, da Série C, é de muita importância. Então, a gente tem que pensar cada jogo, porque cada jogo agora é uma decisão, temos que tratar assim, e a gente espera somar pontos pra que no final a gente possa se classificar. A última, minha, queria que você analisasse os quatro jogos restantes aí do Botafogo. Juventude no Sul, Guarani em Rio, aqui em Ribeirão Preto, Tombense aqui em Ribeirão Preto e Macaé no Rio. Então, primeiro já é uma decisão, que é contra o Juventude, é um concorrente direto com a gente aí, que tá brigando também entre as pontas. Depois tem o Guarani, que é o líder do campeonato, é um time que não é imbatível. Temos todas as condições de ganhar, tanto do Juventude quanto do Guarani. É só ter bastante inteligência em cada jogo. Depois também temos o Tombense, se eu não me engano, em casa, né? Também é um time que tá brigando pra subir, pra se classificar. E depois vem o Macaé, que tá brigando lá embaixo, pra não cair. Então, são quatro decisões, jogos difíceis, mas o primeiro passo agora é contra o Juventude, um jogo muito difícil lá contra eles. E esperamos treinar muito bem durante a semana, pra que nós possamos chegar no domingo e fazer um excelente jogo lá. Tiago, boa tarde. Em relação ainda ao jogo passado do Guaratinguetá, o Botafogo sempre buscou aí, tava buscando, inclusive você foi contratado pra isso, pra ser aquele camisa 9. Você tem correspondido, dois jogos, dois gols. Mas também o que chamou muito a atenção foram as assistências que você deu, né? Você cruzou, se não me engano, pro gol de letra do Isaac e deu o passe pro Serginho. Isso é um pedido do Márcio? Ou seja, ele quer você como centroavante, mas também se deslocando ali pelos campos? Ou isso partiu de você mesmo? Você tenta achar os espaços e aí também fazendo gols e assistências, como foi no último jogo? Eu até fico feliz, né? Porque um jogador assim de frente, normalmente meias que são mais, tem mais assistências, mas fico feliz de estar podendo ajudar o Isaac, o Serginho, todos ali do ataque, principalmente a equipe. Mas não, o professor Márcio pede que eu faça a minha, jogue na minha posição ali, que é de extremo ali, nas laterais. Mas graças a Deus tem feito algumas jogadas individuais e tem ajudado, né? O time a fazer gols com assistência e fazendo gols também. Mas graças a Deus tem tido bastante efeito nessas jogadas de linha de fundo. Estou contente, feliz, espero continuar. Se não com gols, com assistências também. Você quer umas graças aí do torcedor do Botafogo pelas partidas que me apresentou, né? Fisicamente, como é que está o Thiago? Você foi substituído nessa partida, mas acho que pelo resultado, né? Na outra você tinha acabado de chegar. Você já está bem pelo tempo que você ficou só treinando a ferroviária. Essas duas semanas que você já está aqui em Ribeirão Preto, você já está no seu 100% da forma física ou ainda falta alguma coisinha? Lembrando que eu não cheguei a ser substituído em nenhuma das duas, porque eu estou aqui, fiquei, joguei os dois tempos. Mas está tranquilo, está em casa, está tranquilo. Mas estou me sentindo bem, cara. Acho que é até bom você ganhar bastante ritmo de jogos. Eu tenho ganhado bem, legal. No primeiro jogo que eu senti um pouquinho, mas nesse segundo acho que também o tempo ajudou um pouco, né? Chuveu, estava com o campo um pouco pesado, mas estava legal. Deu para me suportar tranquilo, né? Mas agora eu espero dar sequência, continuidade, né? Espero que essa parte física não possa vir atrapalhar na sequência do campeonato aí. Falando só agora, a última da minha parte desse duelo contra a Juventude, é a escola gaúcha, né? Todo mundo fala dessa tradição dos times do sul do país, né? E os times sudeste que vão jogar lá enfrentam essa dificuldade, a raça, a pressão da torcida, o estilo de jogo deles é muito pegado. Como se desvencilhar disso, né? O Botafogo gosta muito de tocar a bola. Como é que fazer isso na casa do adversário, com as tradições dele aí de um futebol mais pegado? Não, é como eu falei, como nós temos essa qualidade de tocar a bola, eu acho que, e lá parece que meio que o campo é bom também, então acho que isso vai facilitar para a gente, né? Com bastante toque de bola, porque eles, como você disse, é um time que tem bastante pegada, esses times do sul gostam de pegada, são fortes, gostam de contato. Acho que se a gente tocar a bola como a gente toca, como a gente faz nos treinamentos, temos grandes chances de sair de lá com um resultado positivo, se não com um empate.